Fala pessoal, Danilo da Pinball Time trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal, tá? O vídeo de hoje é uma máquina fabricada pela Williams em 1995, Jack Bot. Antes de falar mais sobre essa máquina e a história dela, fica aqui aquele recadinho. Quer comprar uma máquina de Pinball? Máquinas usadas, totalmente funcionais e reformadas? Máquinas novas? Somos dealer da externa aqui no Brasil, vendemos com garantia, tá? Tá aqui nosso telefone, é o WhatsApp, entra em contato. Fala diretamente comigo, vem conhecer a gente aqui, nosso trabalho e nossas máquinas, tá bom? E também inscreva-se no nosso canal, tá esperando o que, meu amigo? Clica aí no sininho, inscreva-se, compartilha com os amigos, dá aquela força pra gente continuar fazendo esses vídeos aqui. Voltando a falar aqui sobre a Jack Bot, uma máquina fabricada em 1995 pelo Williams, faz parte de uma trilogia. Em 1986, a Williams lançou um clássico, Pin Bot, o rapaz aqui, tá? Muito similar essa máquina aqui, se vocês verem aí a foto do Playfield da Pin Bot, é bem parecido com o da Jack Bot. Em 1991, a Williams também lançou a The Machine, Bride of Pin Bot, a noiva do Pin Bot, essa garota aqui. O Playfield da Jack Bot é muito similar com o da Jack Bot, a primeira da trilogia, tá? O jogo é diferenciado. Nós temos aqui na Jack Bot, o Pin Bot aqui e a noiva do Pin Bot. As vozes do Pin Bot faz parte aqui da máquina, vamos ver se ele vai falar alguma coisa. Agora foi a Bride. A Bride também, a noiva, ela dá algumas risadas durante o jogo. É um jogo baseado em jogos de azar. Então, conforme você vai jogando aqui, a pontuação tem sorteio de slot machine, de jogos de dado, keno e poker também, tá? Você pode jogar e duplicar a sua pontuação, a sua premiação. Se você conseguir fazer o Cassino Run, que seria um evento final da máquina aqui, eu vou mostrar no jogo. É uma das coisas mais legais que eu já vi no Pinball, tá? Então, quem gosta de jogar Pinball, procura uma máquina gostosa, com flow legal, um Playfield aberto, com duas raquetes. Bem gostosa de jogar, Jack Bot. Eu indico uma das minhas preferidas, tá? Dificilmente a gente vê uma Jack Bot, apesar de ter algumas no Brasil. Galera, não dá muita atenção, mas pode ir, que é uma máquina legal pra caramba. Chega aí que eu vou mostrar mais um pouquinho aqui do Playfield dela. E aí a gente vai mostrar o jogo, que é uma delícia. Galera, aqui no Skill Shot, quando você lança a bola, vai aparecer as informações pra você ter a opção de acertar em três buracos. Ela tem essa rampa cônica, que dependendo da força que você joga a bolinha, você acerta no primeiro, no do meio ou no de baixo, de acordo com a pontuação que tá no display, tá? Aqui na parte do fundo, nós temos um Bank aqui com cinco Targets. Ele abaixa, tá? Então quando você acende, você acende todas essas lâmpadas aqui do Keno, você tem acesso a dentro do Bank aqui, a dois buracos aqui pra você prender a bola, que servem para o Multiball e também os Jack Pots no Cassino Run, tá? Aqui do lado esquerdo, tem o Game Souser aqui, que são os jogos que eu falei. O Poker, Slot Machine, Roll the Dice dos dados e o Keno. Você pegando os quatro eventos, você aciona o Cassino Run, que é espetacular. Em cada evento desse, você tem a opção de dobrar a premiação que você vai receber ou perder tudo, se você não conseguir cumprir a missão no determinado tempo, tá? Do lado esquerdo aqui, nós temos uma rampa esquerda. Essa rampa aqui, ela sobe e abaixa. Na hora que ela sobe, dá acesso a um Target aqui embaixo, que é justamente o multiplicador de pontos. Aqui, se ela estiver abaixada e você acertar a rampa, você tem acesso aqui a um Mini Playfield, que lembra muito uma bagatele, tá? Quem não sabe o que é uma bagatele, dá uma pesquisada no Google. Então, você joga, a bolinha vem e na sorte, ou ela cai, ou ela dá acesso aqui no lane esquerdo e você, no sorteio, pode pegar algum desses quatro prêmios. O extra-bol dessa máquina, quando está aceso, é diferenciado também, você pode ver que são nos lanes laterais. Ou seja, você pode até perder a bola, mas se estiver aceso, você ganha uma bola extra. Agora, sobe aqui para eu falar mais algumas informações. Uma curiosidade, tá? Algumas máquinas Jackbot já saíram com placas WPC-95, tá? Essa versão aqui, como a grande maioria, são as últimas WPC-S, Security, com aquele chipzinho, o PIC do G10, tá? Mas já tem algumas que saíram com conjunto de placas WPC-95. Foi bem na transição. Tem um easter egg muito legal, que quem tem essa máquina, ou algum dia vai jogar, no Cassino Run, que eu vou mostrar aqui no jogo. Se você ficar apertando aqui o extra-bol, na hora que ele faz o sorteio, você fica apertando o extra-bol, eu faço muito isso. Se aparecer a bomba aqui, que explode e você perde o Cassino Run, você apertando o extra-bol rapidinho, essa bomba aqui, ela é trocada rapidamente por uma premiação. Vem o dedo do Pimbote lá, dá um totózinho na bomba e aparece uma premiação. É uma dica importante, legal, que eu vou tentar simular aqui jogando, beleza? Obrigado, galera, por ter a paciência de assistir esse vídeo. Valeu! Obrigado, galera, por ter a paciência de assistir esse vídeo. Obrigado, galera. Obrigado, galera. Obrigado, galera. Obrigado, galera. Obrigado, galera. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?